Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, eu sou Henrique Lima, nutricionista e hoje eu estou dando início a mais uma nova playlist aqui do canal que vai se chamar Vídeo de Resposta Pra vocês entenderem, vai funcionar da seguinte forma Toda vez que eu postar algum vídeo aqui no canal que eu veja pelos comentários que tem muitos comentários que não são tão positivos e que eu me sinta, digamos, um pouco desconfortável e sinta a necessidade de trazer uma resposta pra todo mundo então ao invés de ficar respondendo pontualmente e eu sinta que seja necessário uma resposta um pouco mais ampla em forma de vídeo, por exemplo, eu vou estar lançando aqui nessa playlist e pra começar, eu vou fazer esse vídeo aqui de agora em resposta a um vídeo que eu fiz em agosto de 2015 então tem um bom tempo mas por que eu só resolvi fazer um vídeo de resposta agora? na verdade eu já tinha tido a necessidade de fazer um vídeo de resposta sobre esse vídeo que daqui a pouco eu vou contar pra vocês que vídeo é esse só que como o meu canal ele era bem pequeno na época não que agora seja um canal grande mas ele era bem menor esse vídeo em questão ele era praticamente o único vídeo do canal que havia até então recebido comentários que não eram somente elogios então eu pensei, não, não precisa disso fazer um vídeo de resposta só por conta desse vídeo, não só que agora eu percebo que alguns vídeos estão começando a receber críticas que não são necessariamente críticas construtivas então eu pensei, bom chegou a hora, vou criar uma playlist pra toda vez que eu sentir a vontade de fazer um vídeo de resposta sobre algum vídeo específico que tenha causado alguma polêmica algum mal entendido eu vou fazer um vídeo de resposta pra lançar aqui nessa playlist começando então fazendo um vídeo de resposta para um vídeo que eu fiz há um tempo atrás, como eu já disse cujo título é Óleo de Coco Bem-Estar Os Dois Lados da Moeda se você não viu esse vídeo eu vou deixar ele aqui embaixo linkado pra você conferir e você entender tudo que eu vou estar pontuando hoje inclusive eu estou gravando com a mesma camisa pra poder deixar um negócio mais a ver um com o outro pra início de conversa esse vídeo em questão até o presente momento em que eu estou gravando esse vídeo agora de resposta ele consta com mais de 65 mil visualizações ele é, nesse momento o terceiro vídeo mais visto do canal mas independente de ser terceiro é um dos vídeos mais vistos tem muitos acessos inclusive até o momento fazendo a proporção da quantidade de pessoas que deram o like positivo pra quem deixou o like negativo 81,81 das pessoas deram o like positivo então é isso e ele recebeu muitos comentários a maioria dos comentários do retorno diga-se de passagem foi positivo então que fique bem claro tá certo então meu agradecimento agradecimento a todo mundo que deixou seu like que compartilhou o vídeo que fique bem claro o meu agradecimento a vocês porém como eu disse ele também recebeu não uma não duas não três críticas comentários não tão positivos então é um comentário que você pode relevar a outro mas quando você vê que uma duas três pessoas estão comentando sobre o mesmo ponto aí realmente me veio a necessidade de fazer um vídeo de resposta então eu vou estar aqui lendo pra vocês alguns comentários que vão representar outros comentários que tenham sido feitos do mesmo sentido e aí eu vou estar lendo e dando aqui o meu parecer sobre cada uma dessas questões que nesse caso desse vídeo são três situações que foram comentadas frequentemente no vídeo que eu vou estar hoje aqui comentando e dividindo com vocês e de antemão eu peço pra você deixar o seu like o seu joinha aqui embaixo no vídeo também se inscreva no canal se você ainda não faz parte e ativa o sino pra você receber notificação do youtube toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui pra começar eu vou ler aqui cinco comentários de pessoas diferentes sobre um dos três aspectos que eu vou começar com vocês então vamos lá uma pessoa escreveu você pode falar o que quiser mas prefiro confiar no Laí Ribeiro que tem mais estrada da vida próximo prefiro dar ouvidos ao doutor Laí Ribeiro que tem experiência estudo e é reconhecido no mundo todo do que esses nutricionistas que estudam nas uniesquinas lê uns livrinhos sobre o assunto e já acha que é expert outro você não é o doutor Laí Ribeiro próximo cala tua boca quem entende do óleo de coco é só doutor Laí próximo Henrique Lima acho que você leu poucos trabalhos ainda me desculpe prefiro ainda confiar em doutor Laí Ribeiro pra começar que fique bem claro que eu não tenho nada contra Laí nem como pessoa nem como profissional afinal de contas eu não conheço em nenhum momento no vídeo eu o mencionei então pra mim foi um pouco estranho quando eu comecei a receber várias pessoas falando de Laí 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 mas eu tentei de verdade entender o que estava acontecendo e por um lado eu entendi que algumas pessoas estavam colocando ele como um exemplo de uma pessoa que pelo que eu entendi ele fala bem defende o óleo de coco então por um lado eu entendi e de fato algumas pessoas o mencionaram de uma forma respeitosa nos comentários eu entendi perfeitamente o problema foi das pessoas que o mencionaram colocando como superior e que qualquer outra pessoa não serve e também porque algumas pessoas que realmente é incompreensível isso elas o trouxeram nos comentários como exemplo de uma pessoa que defende o óleo de coco porque elas acharam que eu estava falando mal do óleo de coco sendo que pra quem assistiu o vídeo completo sabe que o que eu mais fiz foi justamente enaltecer os benefícios do óleo de coco então por que cargas d'água alguém vem nos meus comentários e dizer não confio no que você disse confio no fulano que defende o óleo de coco que fala dos benefícios do óleo de coco como se eu tivesse falado coisas ruins do óleo de coco não dá pra entender mas continuando agora eu vou ler dois comentários referentes a um outro aspecto que também foi bastante comentado lá um deles escreveu muito ponderada sua manifestação parabéns no entanto acredito que muito se falou sobre o óleo de coco e pouco sobre o óleo de canola que é o coadjuvante deste enredo todo ao final a nutricionista disse que ele deveria ser usado ao invés do de coco e um outro comentário como sempre não falam mais detalhadamente sobre o óleo de soja e canola sobre como os mesmos agem no organismo pra essas pessoas realmente eu entendo que quando elas clicaram no vídeo elas esperavam que eu falasse sobre tudo que aconteceu lá no programa inclusive falar sobre a canola sobre o óleo de soja e por aí vai só que eu tenho a consciência de que no título eu coloquei especificamente o que? óleo de coco no título do vídeo em questão então o objetivo do vídeo não foi falar sobre tudo mas sim focar no óleo de coco porque ao meu ver o óleo de coco já rendeu bastante coisa para fazer pontuações então eu preferi focar só no óleo de coco mas se vocês quiserem que eu faça vídeos sobre a canola sobre o óleo de soja futuramente vocês podem me sugerir nos comentários mas aqui nesse caso é só mais a nível de esclarecimento do porquê que eu não falei sobre esses outros óleos e somente sobre o óleo de coco porque eu realmente eu quis focar no óleo de coco e aí uma última consideração e aí eu trago um comentário como exemplo que foi o seguinte como é que a direção das emissoras não sabe o que vai ser divulgado para influenciar milhares de pessoas no país muita gente me questionou isso como é que você está dizendo que na verdade a emissora ou o programa não tem culpa gente eu não posso afirmar nada sobre o que aconteceu lá porque eu não estava lá o que eu trouxe lá no vídeo não é um machismo é por uma experiência minha mesmo própria porque é uma experiência própria porque eu já concedi inúmeras entrevistas para a tv e pela minha experiência eu sei mais ou menos como é que acontece né então por isso que eu falei o que eu falei mas por exemplo muita gente deve achar que quando a pessoa convidada para dar uma entrevista na tv ela recebe as perguntas com antecedência tudo bonitinho isso ao meu ver seria até o mais correto mais coerente e não estou dizendo que isso não seja feito por nenhum programa por nenhuma emissora mas comigo não é o que normalmente costuma acontecer na verdade normalmente o que acontece é você recebe uma ligação falando olha queremos fazer uma entrevista com você tal dia tal horário sobre tal assunto ou seja eles mandam a pauta que é o assunto mas não necessariamente você tem um roteiro prévio e você já vai saber o que você vai responder necessariamente você sabe qual assunto você vai falar e não como algumas pessoas pensam que a pessoa recebe as perguntas lá prontas eu dou a resposta eles avaliam as minhas respostas e aprovam você vai responder isso então está aprovado pode responder isso ou então não você vai responder isso não a gente não concorda ou você muda a resposta ou a gente muda de convidado não é assim que acontece ou pelo menos não é assim que costuma acontecer e outra algumas pessoas acham que os apresentadores enfim tinham a obrigação de saber que o óleo de coco era realmente benéfico e que deveriam não aceitar aquilo que a profissional estava falando como resposta gente entenda uma coisa de médico nutricionista psicólogo todo mundo tem um pouco ou acha que tem um pouco mas se realmente achar fosse válido não tinha ninguém com problema psicológico não tinha ninguém com obesidade não tinha ninguém doente então naquele momento as pessoas perguntam o profissional está falando o entrevistador está acreditando naquilo que o profissional está falando mesmo que a pessoa duvide alguma coisa é muito difícil a pessoa olha contestar um profissional entendeu essa questão mais aqui de televisão eu até já tinha falado nesse outro vídeo eu meio que talvez tenha repetido não sei mas é porque realmente é muito complicado de explicar isso porque as pessoas acham que é de uma forma mas gente as pessoas vão fazer umas perguntas para você e não existe isso ninguém vai fazer uma entrevista de emprego antes com 10 médicos com 10 nutricionistas e selecionar o melhor médico o melhor nutricionista não é assim que acontece eu sei que essa informação ao ser veiculada para milhares milhões de pessoas tem um peso muito grande eu sei mas é uma entrevista não é nada que exija toda uma preparação para você fazer uma matéria entende então a pessoa já está convidando um profissional da área a pessoa não pode fazer um trabalho que na verdade é a pessoa em questão que está sendo convidada para falar que deve saber do assunto enfim eu espero que qualquer pessoa que tenha tido alguma dessas dúvidas tenha agora entendido melhor o meu posicionamento esse vídeo aqui de resposta para mim é importante porque toda vez que alguém for lá no vídeo original o inicial e for fazer alguma dessas três críticas ao invés de eu ficar respondendo basicamente tudo que eu respondi para várias pessoas eu já vou mandar como resposta esse vídeo aqui que eu estou fazendo agora entendem mas também me acompanhe nas minhas redes sociais a minha página no facebook é facebook.com barra henriquenutricionista o meu instagram é o henriquenutricionista e meu snapchat é o henriquenutricionista se você ficou com alguma dúvida ou quiser fazer alguma observação participar também aqui pode comentar compartilhe esse vídeo e é isso a gente se vê aqui no canal no próximo vídeo então até lá tchau tchau